Hoje eu vim aqui no QG do João, aqui na Design Gallery, mas para ele explicar direitinho a estrutura que eles montaram para atender vocês, clientes, agora nesse período de lockdown. O sistema de site deles, de entrega do delivery, está funcionando perfeitamente e é um dos motivos de muitos elogios. Renata, justamente, você vê o que acontece quando a gente sai da zona de conforto. Tínhamos um site que era horroroso, só para mostrar que tinha ali o endereço, quando tinha alguma coisa, produtos defasados, nós mudamos completamente, faz um ano já, nós vamos fazer um ano de site. E nosso site é muito eficiente, muito rápido, isso é importante, tem muitos produtos, tem uma quantidade enorme de produtos no site, promoções especiais para o site, inclusive. A entrega é nossa, é própria. Isso é interessante, Renata, porque nós temos rapidez. Se a gente coloca isso no correio, vai entregar... Não dá. Não, vai entregar em São Vicente. Se eu colocar no correio, sabe o que acontece? Vai para Curitiba e depois volta, sem contar que pode chegar quebrado. Não consigo entender essa logística. É, não, acontecem coisas assim que a gente não entende, às vezes, em certas coisas. Mas o que acontece? Nós temos um site muito eficiente, tem muito produto. Olha que legal, Renata. Você vai encontrar tudo aqui, desde Vale Presente, por exemplo, você pode colocar. Tem toda a parte de artigos para o lar, que você sabe que tem muito produto aqui na loja. Todo dia tem novidade, isso é muito bacana. Você tem muito lançamento, muita novidade, muitas marcas novas, inclusive, e vai ter produtos diferentes. Vai ter uma série de coisas, até ferramenta, quer ver? Nós temos aqui, nos produtos, toda a linha bar, serviço, churrasco, eletro, decoração, cama e banho, também que é uma coisa bem bacana. Proteja-se, é muito legal. Deixa eu ver que eu protejo-se primeiro. Olha que legal. Aqui tem as máscaras, tem a linha de porta-máscara, tem o álcool gel, tem toda uma linha. Ah, eu quero dispenser de álcool líquido, sabonete líquido, automático, sem ter que encostar a mão. Temos também. Tem toda uma linha, as máscaras de proteção reutilizável, vários tipos de... Muita coisa já acabou, claro, muita... Vai ter a menor temperatura. Tem muita coisa. Oxímetro já acabou também, mas tem muita coisa que chega toda hora. Muita coisa. Linha PET. Olha que legal. E todo dia crescendo muita coisa, viu? Aliás, nós vamos lançar muita coisa agora. Dia 9 de maio, dia das mães, tem muita coisa lançando. Olha que legal. Linha PET. Ah, eu quero escovinha, eu quero para limpar a patinha do cachorrinho. Eu quero canequinha no formato de cachorrinho. Tem muita coisa. Lato para colocar ração também tem, que é muito legal. Então, o pessoal ficar vendo no site, vai encontrar, ó, pilhas e baterias. Temos também. Então, você pode pedir pilhas e baterias no site. Isso é novidade. Não, tem muita coisa, muita coisa. Toda hora, ó, papelaria. Olha que legal. Gente, isso aqui você não tem nem na loja. Não, tem muita coisa que não tem na loja, tem no site. E o site, quer ver? Uma coisa que é legal. Ó, ferramentas. Deixa eu ver aqui. Ah, é o último item. Ferramentas. Olha que legal. Nós temos toda uma linha. Vou colocar aqui. É um site, é um supermercado. Tem muita coisa. Olha que legal. Ferramentas aqui é toda linha Chevrolet. Licenciada Chevrolet. Pouquíssimas pessoas têm realmente com a linha Chevrolet oficial de ferramentas. Nós temos aqui na Design Gallery. Então, tem muita coisa bacana, tem muita loja. Ó, tem a parte de promoções. Onde você entrar vai ter toda a linha que tá em promoção no site, tá separadinho pra você. Muita coisa, claro. Deixa eu pedir pra você tirar ali o... Ah, é. Vai abrindo aqui. Vai abrindo. Então, tem muita coisa legal. Tem todas as linhas também pra você. Organização também que é legal. Infantil, presente. Pegar as novidades. Quer ver? Olha que legal. Isso aqui vai colocando no site as novidades. Vão entrando, vai colocando e vamos fazendo. Olha que legal. Tem muita novidade todos os dias. E muito fácil de visualizar, né? Olha que legal isso aqui. Isso aqui é pra fazer o ovo cozido. Ah, lembro. Lembra que é bacana? Sim. E tem muita coisa. Tem todo dia. Tem muita novidade. Novidade pra teleirinhas. Estão saindo muito bem também. E também tá muito rápido, né? Chegou a novidade, já vai pro site, né? Calharninho. Tudo. Tudo vai pro site. É muito legal. Tem que você imaginar. De novidade, Renata. Ó, linha infantil, por exemplo. Bebê, por exemplo. Então, tem muita coisa. Brinquedinhos. Ah, eu quero aquela colher de silicone que mostra a temperatura. Quero brinquedo. Quero a linha toda pelúcia da Mini. Toda a linha licenciada, claro. Vai ter aqui. Então, tem muita coisa legal. Tem muito lançamento. Tem muita novidade. Então, todo dia que você vê no nosso site e a velocidade de entrega. Claro que é muito grande. Vamos lá pra página inicial. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá vendendo. Por exemplo, hoje nós estamos gravando. Nós estamos na linha de Páscoa, né? Sim. Então, você vai ter toda a linha. Desde bombons Ferreiro Rocher, os potinhos todos com as latinhas de formato de ovo com os bombons Ferreiro Rocher, com preço muito bom. Então, toda a linha Páscoa, olha que bacana. São muitos e muitos itens que vai ter. Inclusive, o Calebo também, que tá saindo muito bem. É Nutella, que tem muito legal. Você imaginar de novidade, Renata. O que é o Calebo? O que é o Calebo? É uma marca belga fantástica. O melhor chocolate lindo. Do mundo. A gente já recebe com chocolate? Com chocolate. Nossa. Tem muita coisa de chocolate. Então, olha. E o Calebo é a melhor marca do mundo. Na minha opinião, é a melhor marca. Uma marca belga. É muito diferente do chocolate nacional. Muito diferente. E preços incríveis. Na latinha. Vem, olha que bacana. Vem na latinha com a pelúcia. Tem muita coisa legal, Renata. Tem novidade todos os dias, olha. Eu não sei o que que é pior. Se é a loja que deixa a gente louco, é esse site. Vai longe, olha. Vai longe. A gente vai sair clicando nesse site, né? Então, o legal é isso. Nós temos todo um site preparado pra você, pra te entregar com toda a segurança, com todo o conforto, com toda a rapidez também, que é outra coisa que a gente coloca de uma forma muito importante. Com toda a confiança do Design Gallery, que isso é muito importante pra gente. Vocês sabem onde tem a loja, vocês sabem qual é a loja. E nós entregamos pra você com todo o conforto e segurança que você merece. São os novos mundos, novos tempos, né? Essa adaptação. Outro dia eu falei, fiz um texto justamente falando de como os empresários rapidamente se reestruturaram e se reinventaram. E tá aí o João. E vai ter muito mais novidades. Todo dia tem novidade. Vai ter cada coisa agora. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. O João já é exemplo pra mim de várias coisas. Eu admiro o João por vários motivos. e nessa pandemia eu tô aprendendo muito e muito mais com eles. Te admiro mais ainda. Obrigado, Renata. Obrigado. Música 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 Música